Olá, sejam bem-vindos, hoje vamos apresentar aqui um botinho, um botinho da TCX, mostrar mais um produto que cá temos, esta é a primeira vez que vou mostrar uma bota, dar uma opinião um bocadinho acerca dela e ter também mais um produto diferente aqui no nosso Youtube e na nossa página do Facebook. Este botinho, como se vê, é um botinho bastante giro, vem com cordão, portanto traz os cordões, traz aqui um aperto em cima de forma a deixar melhor na parte acima do tornozelo, tem uma proteção rígida na zona do tornozelo, parte rígida também na biqueira, traz a proteção que se vê aqui para as mudanças, é um botinho muito giro, parte de alcanhar também bastante rígida, uma sola bastante aderente para não escorregar, portanto é um botinho bastante engraçado, uma boa qualidade, a TCX também já é uma marca bastante conhecida, aqui uma palmilha que tem interior também bastante boa, a língua bastante confortável, portanto é uma botinha neste caso muito, muito agradável, valor dela, 149 euros, as botas têm estes custos na ordem dos 100 euros, cento e poucos euros, dependendo dos modelos, evidentemente cá modelos mais caros, desde que sejam equipados com gortex, portanto acabam por ser um bocadinho mais caros que este, é um botinho, como já disse muito giro, temos cá, caso contrário a tamanhos também se mandam vir, se for necessário evidentemente, é mais um produto, subscrevam o nosso canal, comentem, se tiverem este produto, deixem a vossa opinião, ajudem não só as pessoas que desejam comprar, mas também os novos motociclistas, que tenham a ideia de vida, para um produto deste tipo, fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí